Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que eu posso mudar a estratégia da geração das tabelas. Quando a gente configurou, pessoal, o Persistence.xml, a gente colocou uma linha, essa linha aqui. Essa linha, o que ela diz? Sempre as tabelas são criadas. Por exemplo, olha a minha tabela aqui. Eu tenho teste e teste 1, ok? Eu tenho dois registros. Vou mostrar um teste para vocês. Eu vou rodar a tela de categorias, ok? Eu vou rodar ela, a tela de categorias, tá? A gente vai perceber que ele vai remover a minha tabela, ele vai remover a minha tabela e vai criar ela do zero. Por quê? Porque a minha estratégia de criação está como Crate, só que isso é ruim, porque agora eu estou populando ela. Se eu ficar perdendo toda hora os dados, isso é ruim. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, teste 2, ok? Só para vocês verem, eu tenho teste e teste 1. Salvar. Olha o que vai acontecer, o Hibernate, ele está sendo carregado. Olha o que aconteceu, ele removeu as duas tabelas, criou elas de novo e fez o insert, ok? Agora, se eu vier aqui na minha tabela, sumiu os outros registros, ok? Então, o que acontece? Toda hora ele fica apagando as coisas. Isso daí não é legal. Na verdade, não é legal quando você precisa popular as tabelas. Tá, o que você vai fazer? Depois que você estiver com as suas entidades certas, ok? Você já rodou, criou as suas entidades, criou a tabela pelo menos uma vez, troque o Crate por Validate. Tá, qual que é a diferença do Validate? Vou mostrar. O Validate, ele vai agora, não vai mais dropar e nem criar tabelas. Ele só vai ver se o que está no banco é igual o que está no Java. Se os dois forem iguais, tranquilo. Então, pessoal, sempre que você mudar muito a estrutura das entidades, você vai precisar dar um Crate para recriar as tabelas. Então, agora, vou colocar aqui, teste 3. Perceba que eu tenho 2 aqui. Salvar. Vamos ver o log aqui do Hibernate. Olha o que vai acontecer. Ele vai, ó, só inseriu, ó. Então, agora, ele está usando a estratégia de geração em modo de validação, ok, pessoal? Então, dica. Mexeu na estrutura das tabelas, dá um Crate, ok? Depois que a estrutura das tabelas, das entidades, estiver tudo certo, aí você muda para o Validate para ele parar de criar as tabelas para você poder popular. Se não, não vai dar para eu testar, por exemplo, para exibir os dados em uma tabela, porque ele sempre vai criar vazio. Isso é ruim. Então, eu quero que os dados fiquem agora. Então, eu vou deixar em modo de validação e vocês mudam de vocês para isso também. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais.